Música Gente, olha a minha cor. Não, sério. Olha a minha cor. Eu não estou vermelha, eu estou roxa. Eu estou quase refletindo a cor da minha jaqueta. Eu estava correndo, né? Acabei de chegar, dá para ver pela cor, cabelo, boi lambeu, tudo. Eu sei que uma dermatologista falou outro dia no site para eu não correr, porque isso estraga a pele. Mas como é que a gente vai dar uma enxugadinha? Alguém conta o segredo para mim, porque eu não sei. Eu só correndo mesmo, só ficando com a língua de fora. Aí começa a dar uma afinadinha, né? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem e hoje no site, eu presenciei uma situação que eu já vi várias e várias vezes acontecer. É que eu não falo para vocês, tá? Então, por exemplo, pessoas que às vezes entram no site com um nome, postam a história, depois vai e posta com outro nome. O que acontece muito, inclusive, é homem que se relaciona com outros homens, né? Com outro homem, tem relacionamento homoafetivo. E ele posta como se fosse uma mulher, talvez por vergonha, né? De expor, né? A condição de ser homossexual. Ou menina que namora com menina também, não fala, ou pede para eu cortar no comentário. Enfim, gente, é o seguinte, aqui é uma área que todo mundo pode ser quem se é. Inclusive, eu guardo a descrição da pessoa, eu... Aqui você pode colocar pseudônimos que você quiser. Então, está garantido o sigilo aqui, ninguém vai ficar sabendo jamais quem você é. Então, aqui a gente pode abrir o coração mesmo, de fato. É óbvio que... Como é que eu sei? Porque eu tenho um controle, primeiro, porque eu consigo ver o e-mail da pessoa. Mesmo que a pessoa mentiu o e-mail, tem um número de IP, então eu sei que é a mesma pessoa. Mas isso é normal. Por quê? Porque a mulher, quando ela está desesperada por alguma coisa, principalmente por homem, a gente sai procurando em tudo quanto é lugar. Então, por exemplo, você vai entrar em tudo quanto é site, você vai querer ler tudo a respeito, você vai querer perguntar para várias pessoas, cartomante, então você vai em várias. Toda amiga que te indicar uma cartomante boa, você vai. Aí chega no nível de começar a ir no Pai de Santo. Aí não contente, você vai em dois, três. Aí você joga um Pai de Santo contra o outro. É assim. Mulher é assim. Então, a gente fica condenando uma pessoa, porque a pessoa fez isso. Por quê? Porque a pessoa quer tirar a prova dos nove. Entendeu? Ela quer ver se realmente... Se ninguém está viciado naquele comentário, na história dela. Ela quer ver se tem alguma coisa nova. Por quê? Porque quando a gente está triste, a gente está desesperada, a gente fica procurando alguma coisa que dê uma explicação. Ou que faça a gente se sentir melhor com aquilo. Porque, gente, vamos combinar aqui que a dor de amor é uma das piores dores que tem. Eu já escutei muita gente falar isso, é verdade. Às vezes a pessoa prefere sentir uma dor física do que sentir essa dor na alma, essa dor no peito, que é a dor da decepção, a dor da desilusão, a dor de aquela pessoa que você ama, que você apostou todas as fichas, de repente vai embora, ou você descobre que não é nada daquilo, ou ela te larga e vai embora com o outro. Gente, é uma dor horrorosa. Só quem passa por isso é que sabe. Eu acho que a mulherada toda que está no site aqui, todo mundo aqui sofreu uma desilusão amorosa. Todo mundo, eu também. Se eu não tivesse sofrido, se eu não tivesse feito aqueles dramalhões, achado que ia virar freira lá nas Carmelitas. Como é que eu ia poder estar aqui falando com vocês isso tudo? Eu ia poder brincar até com isso se eu não tivesse passado? Não ia, né, gente? Então, todo mundo passa. Então, eu acho que a gente não tem que julgar umas às outras. Ou querer dar uma por cima de alguém. Ah, é porque eu sei, porque eu faço, porque... Está todo mundo no mesmo barco, né? Da mesma forma que, de repente, eu sei lidar melhor nessa situação e em outra situação, tem outras situações na minha vida que eu também tenho dificuldade. Claro, eu procuro me gerenciar de uma forma boa, né? Ao ponto de deixar, fazer as minhas coisas fluírem, minhas coisas irem para frente. Mas não significa que eu também tenho os meus momentos, assim, introspectivos, os meus momentos, as minhas situações, que para mim é um pouquinho mais difícil, ou que me gera um pouco mais de insegurança, instabilidade. Claro, eu sou um ser humano, como todo mundo. Eu não sou meter, viu, gente? Eu sou de carne e osso, como todo mundo aqui. Então, é claro que eu também tenho os meus momentos, que eu quero matar todo mundo, né? Que eu acordo meio Beyoncé, aos berros. Eu também sou assim. Todo mundo é assim. Então, a gente não pode ficar julgando uma ou outra. Eu entendo que, às vezes, até na hora de dar um conselho, às vezes, até eu me policio. Que eu penso, às vezes, é tão desesperador para quem está vendo a outra pessoa ir para um precipício. A pessoa está se enrolando, está se metendo com gente que não tem que se meter. Outro dia mesmo, apareceu uma menina comigo, para falar comigo, que ela conheceu o camarada dela, sabe aonde? Numa clínica de recuperação de dependentes químicos. E o cara estava lá internado há seis meses, ela falou para mim. Mas ela falou, não, Fernanda, mas ele não é viciado, não. Ele só usava de vez em quando. Cocaína. Eu falei, bom, se fosse só de vez em quando, ele não precisaria passar seis meses internado numa clínica para dependente, né? Não, mas faz oito meses que ele não usa. Filho, oito meses não é nada. Então, assim, o risco de... Você está se enfiando num problema. Se o cara ainda gostasse dela, se o cara ainda quisesse alguma coisa com ela, mas não, ele não fala uma coisa... Ela me mostrou os textos do WhatsApp, as trocas de mensagem. O cara não fala nada com nada. E aí, eu vejo que a pessoa está cega naquilo. Então, assim, bate um desespero na gente. Eu tenho que me policiar, porque eu falo, você é grossa com a pessoa. Porque eu vou falar para ela, minha filha, você está fazendo merda na tua vida. É uma merda que você está fazendo. Olha onde você está amarrando o teu burro. Olha, você não está enxergando o que o cara está te usando. Sabe assim, são situações que a gente vê o dia inteiro aqui. Vocês veem o bando de comentário que tem. Isso porque ele é aprovado nem 10% do que vem. É muita gente, é muita coisa. Então, eu sei que bate um desespero. E eu sei que todo mundo aqui quer ajudar. Eu sei. Às vezes, não tem muito jeito para falar. Umas tem. Outras já... Tentou que tem comentário que, às vezes, eu nem aprovo. Porque eu sei que vai magoar outra pessoa. Aquela pessoa que está ali procurando ajuda de repente. Vai magoar, vai deixar a pessoa triste. A pessoa está mal. Aí, a outra vem e dá-lhe um coice. Eu sei que, às vezes, dá vontade de dar um coice. Dá vontade. Eu até brinco, né? Porque eu falo, vou pegar o chinelo que eu vou bater. Dá vontade mesmo de ver a pessoa ali. Pô, o cara está pisando. O cara está humilhando. O cara está... E ela fica naquilo. Ela não tem força. Ela não tem coragem. Gente, socorro. Onde eu está a falar? Sabe, se eu pudesse invadir o computador, você pode ter certeza que eu invadiria. Eu pegar a pessoa pela orelha para ver o que a pessoa está fazendo com ela, com a vida dela. Só que a pessoa não enxerga isso. Ela acha que aquela criatura é a salvação da lavoura. Que depois dele não vai aparecer mais nenhum. Porque foi tão difícil encontrar aquele lá. Que é o grande amor da vida dela. A alma gêmea. E ela escuta a música do Fábio Júnior de fundo. Ela tem certeza que a música está tocando. Porque o pai de santo falou que os caminhos deles estão cruzados. Eu vou... Eu quero dar um recado para esses pais de santo. Viu? Sem plural. Vou falar igual eles falam. Sem plural. Eu quero dar um recado para vocês. Parem com isso, hein? Vocês estão deixando a mulherada tudo louca. Ficar falando todo mundo... Aí todo mundo está no meu destino. Está no meu destino. Quem eu quis aqui que esteja. Está bom. Está bom. Meu destino quem controla aqui sou eu. Eu controlo a minha vida. A partir do momento que eu falar que eu não quero mais aquela pessoa na minha vida, ela não vai estar. A partir do momento que eu fechar a porta para ela, ela não vai entrar na minha vida. Porque eu não vou deixar. Entendeu, gente? É assim que funciona. Então, não tem essa. Ah, mas não deu certo com esse. Tudo bem. A gente vai pegar o próximo. Tem um monte de cara legal aí. Tem um monte de cara bacana, doido para ter um bom relacionamento, ter um relacionamento sério, saudável, saudável, saudável. Tá? Ele é viciado em chocolate. Ele não é viciado em cocaína. Não que eu não acredite na recuperação do ser humano. Eu acredito sim. Inclusive, tem meninas aqui, no site que eu já conversei, que já foram viciadas em crack. E elas estão em recuperação. E eu acredito sim na recuperação do ser humano. Do homem, inclusive. Só que, se você me perguntar como irmã, como alguém que gosta de você e quer o teu melhor, eu, para as pessoas que eu gosto, que eu gosto, que eu considero, que eu julgo importantes, que são as pessoas que me procuram, eu quero o melhor. Eu quero a felicidade. Eu não quero que ela corra nenhum risco. Eu sei que é impossível não se correr risco. Mas, entre um risco óbvio e um outro que a gente, de repente, não sabe o que vai acontecer, eu prefiro que a gente não saiba o que vai acontecer do que o óbvio. Então, para que você vai se arriscar? Para que você vai arriscar a sua pele, a tua saúde, o teu coração, a tua cabeça, sabe? O teu dinheiro. A troco do quê? A uma coisa de cabeça? Porque nem amor é. Vocês estão entendendo, gente? Aonde que eu quero chegar com isso tudo? Então, assim, estamos todos no mesmo barco. Todos. Então, de repente, se você ver um comentário aqui que não te agrada, é até uma forma de você exercitar o teu poder vir aqui e falar. Fulana, olha, não fala assim comigo. Sabe por quê? Por causa disso, disso e disso. Ou, olha, você se enganou nisso aqui. Ou, poxa, você está me magoando. Por que você está falando assim comigo? Eu estou aqui procurando ajuda. São formas que a gente tem de estar perto. Apesar da gente fisicamente não estar. Eu tenho pessoas aqui que estão em outro país. Estão em outro continente. E estão pertinho aqui. Não é? Aqui é onde a gente pode lavar roupa suja, a gente pode falar, a gente pode extravasar, a gente pode xingar todo mundo. Está tudo certo. Tem sigilo absoluto aqui. Então, vamos fazer isso. Mas com amor. Está bom? Um beijo para vocês. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto